Primeiro a gente tem que pensar na estimulação elétrica, é um estímulo que pode ser transcutâneo ou pode ser invasivo. O que a gente normalmente utiliza é um estímulo transcutâneo, ninguém introduz uma agulha para estimular um paciente na UTI, no hospital. E esse estímulo pode ser terapêutico ou diagnóstico. Então eu gosto de utilizar o termo estimulação elétrica, transcutânea, terapêutica ou diagnóstica. E a partir dos ajustes que você faz na sua corrente, ajustes, as características da corrente, largura de pulso, frequência, a própria intensidade, você vai fazer com que essa corrente tenha uma função, um objetivo diferente. E aí surgem várias correntes com vários nomes, a gente sabe que tem questões comerciais por trás disso. É comum as pessoas perguntarem, a corrente de pulso é a melhor, né? Não, você é uma corrente agora, australiana, é melhor do que a corrente FEZ? Bom, FEZ não é uma corrente, FEZ é uma sigla que vem do inglês, Functional Electric Stimulation. Então qualquer tipo de corrente que você utilize para fazer uma função, você está utilizando um FEZ. Você pode usar corrente russa para fazer um FEZ, pode usar corrente alça para fazer um FEZ, pode pegar uma corrente contínua aí da tomada da sua casa, desencapar dois fios, se você estimular o bíceps, os flexores do braço e a pessoa levar a mão à boca e comer, é um FEZ também. Se for funcional, é FEZ. É uma característica não da corrente, é uma característica do objetivo terapêutico. Então, o Brasil é um dos poucos países do mundo que utiliza as correntes russas, australianas, o que a gente sabe que o que funciona bem mesmo é a corrente bifásica, a corrente quadrática, polo positivo e negativo aí, minimizando o risco de lesão. É o basicão. É o básico, é feijão com arroz. Então, pelo que você me falou agora, primeiro, a gente usa a nomenclatura errada, então, o correto é a gente usar estimulação elétrica transcutânea terapêutica para quando eu trato ou diagnóstica para quando eu estou fazendo um diagnóstico, o primeiro passo, e a gente interpreta errado as correntes e os seus usos também. Exato. Na verdade, tem uma definição de nomenclatura pela sociedade americana de fisioterapia, que é de acordo com as características da corrente. Então, por exemplo, a corrente russa e a corrente australiana são correntes pulsadas, enquanto que a corrente que as pessoas normalmente chamam de fez, que não é fez, é uma corrente pulsada. É uma corrente quadrática com polo negativo e positivo, ou seja, bifásico, e com a frequência que varia aí, na casa dos 50, 100 hertz, seu busco ganho de força e massa muscular. Então, o importante é que você descreva a corrente pelas suas características, e não por nomenclatura, ah, foi o russo que desenvolveu, então corrente russa, ah, foi australiana, corrente australiana. Não. Qual é a característica da corrente? É uma corrente pulsada. Ah, é uma corrente alternada. Assim, é a melhor definição. E você dizer que é uma estimulação elétrica, transcutânea, você está dizendo que está fazendo uma terapêutica não invasiva. Então, você pode falar isso, e depois você pode dizer, olha, é uma estimulação elétrica transcutânea, terapêutica, com corrente pulsada, ou com corrente alternada. Ah, que corrente alternada que você está usando? É australiana ou russa? Ah, não, são as características da corrente russa. Pode ser assim. Legal.